Fala galera, aqui é o Hiro, estamos de volta com mais um vídeo desse jogaço que é Mad Max, tivemos uma apresentação muito boa no vídeo passado, início da série, foi muito bom, a gente fez duas missões aí, eu achei legal que dá pra ver o nome das missões de novo, só não sei se dá pra refazer Tá aqui ó, dá pra navegar nos detalhes das missões, nos objetivos né, assim como isso me lembra até um pouquinho o Warzone Zero Dawn nesse quesito, ele aparece todas as sidequests, a main quest e tem como ver até os objetivos pelo qual a gente passou, mas eu acho que não dá pra repetir né, mas tudo bem, tudo bem, normal Nem todo jogo é assim né, o GTA é assim, mas nem todo jogo é assim, bom, a gente voltou aqui pro nosso esconderijo, vamos dizer assim, pra nossa área de work Tinha um lugar aqui que a gente pegava um pouquinho de água, mas eu não sei se é toda vez que a gente vem aqui que a gente pode pegar, aqui ó Ah, tá vazia, é só quando mostra ali no minimapa né, pelo jeito Bom, tá aqui o... o carrite, o... o bug? É bug ou bugre? Eu não sei, acho que é bug, falava muito bug Ah, o que tem aqui em cima? Nada? Um desenhinho aqui que me chamou atenção, mas eu acho que não tem nada Vá andando É sério? Uá? Não, peraí, deixa eu... deixa eu ver que troféu é esse Tem bastante troféu né, isso aqui a gente conquistou no vídeo passado Ah, percorra a pé uma distância equivalente ao tamanho de 650 carros Ok Eu quis ver velho, estranho né Tá bom, tá bom, tá bom Ah, acho que como o jogo depende muito do carro né Então andar é para os fracos Bom, vamos lá, vamos conversar aqui com o nosso amigo Uxu Eu preciso mais do que apenas um corpo e algumas ruas Ei, cara! Haha, nós precisamos de partes, semelhantes como elas são Me ajuda a me agarrar toda essa peça Ah, eu vou fazer um arpão Arpão? Uma arma para o carro? Trabalho do justiceiro Trabalho do justiceiro é... Dar tapa em vagabundo né Referências, ah, ah, ah Bastante peça aqui Ah, ele falou que as armas que a gente faz para o carro a gente pode usar para dessas portões, derrotar inimigos e carros também Então, temos tudo que precisamos? Só de peça e partes Ah, ah, sim Mas o jactip, não está aqui Vê? Não está aqui, não está aqui de todo Sim, está no meu banco Para, ah, está lá para, ah, só para, ah, para, ah, para, ah, para, ah, para, ah, para o seguro Para o seguro Vê? Ok, coletar e aponta Tá lá na cama dele, ele disse Uma coisa que eu achei estranho, esse eu falei no primeiro episódio É o fato da gente ter que pular no L2 Isso me dá uma certa raiva Que a gente podia pular no X mesmo O X não tem interação, tem interação com o cenário Mas tipo, fora as interações exatas Tipo, chegar em tal lugar e apertar X Não tem interação com ele O quadrado e o triângulo é defesa quadrado ataque O bolinha é o rolamento, mas o X É só pra quando a gente chega aqui Pra falar com o cara Ok, bem-vindo à oficina É aqui que o Magnum Opus Será construído e customizado O nome dele não era Wild Hunt? Ainda tá ali, Wild Hunt Magnum Opus, acho que é o nome do Warpon Não sei, deve ser Então ali do lado tem os atributos Ataque, defesa, armamento Velocidade máxima, aceleração Manuseio, impulso Trituração Trituração Velocidade de reparo Defesa de abordagem Vamos ver aqui A gente tem que instalar isso daqui Max pegou a ponta E sucata o suficiente para instalar o Arpon básico Ok Então tem vários Arpons, olha só Melhorias bloqueadas Mas tem vários pra gente desbloquear Eu vou instalar Deseja adquirir e instalar o Arpon básico? Claro Realizado com sucesso Max também tem sucata o suficiente para Instalar a grande A grade de colisão Grande Selecionar a grade de colisão Ah, isso é pra gente pôr na frente do carro Barra de... Barra de briga Barra de briga Deseja adquirir... Aham, vamos nessa Barra de briga Quando estiver pronto Pressione bolinha para sair da oficina Beleza, vamos dar uma olhada aqui É... Já apareceu no desenho ali com o espeto Tudo já achei que havia sim Mas não é de cara assim, né? Tudo tem update E o penúltimo aqui, ó Já tem um Arponzinho ali Um espinho O último tem três desenhos de espinho Então já vai ser o mais fodão Isso daqui é pra ir dando uma ajuda Ah... Pra quem quer uma referência Pra entender melhor Isso daqui parece muito com aquele filme Corrida Mortal Com Jason Staten Aquele filme é muito bom, mano Bom, eu curti muito ele Ah... Rifle de precisão Esse daqui eu acho que quem usa essas armas Ah... Mais pesadas Eu acho que é o nosso amigo, né? Escapamento Pneu Suspensão Impulso Ah... Eu tenho 203 ali do lado, mas... Não sei se tá tudo liberado Ah, tem um lado liberado Mas parece que já tá instalado Já Tá, vamos olhar um por um aqui Blindagem não posso Agora Motor já tá instalado Opa Claro, né? Escapamento já Pneu Ah... Suspensão Quero ver um por um Pra ver se eu tenho Algum aberto Saca Tipo, pra gente já Começar bem Essa parada aqui Decoração de capô Adesivo Cor A cor é o vermelho normal Mas dá pra gente Opa Depois Ó, tem umas corzinhas maneiras aqui Carroceria Já tá instalado Isso daqui Vou deixar É, pelo jeito Não dá pra Pra instalar mais nada A gente vai esperar Aí o jogo Liberar A chance Ela vai precisar Nitrous Eu sei como Mas... Nós vamos precisar As partes Nós apenas pegamos É, vai ser fácil Com a harpoon Sim Mas primeiro Os escrotos Os garotos Estão lá E se não Nós não escapamos Números Por que Isso vai significar O final de você Eu E o magnum opus Tudo bem Vamos lá Ok Fodonis Eu disse no primeiro episódio Que a comparação dele Com O Max Payne Que a comparação dele Com o Max Payne O personagem Max Payne É... Não tem como discutir Use o poder de colisão Do magnum opus Para destruir Espantagens E descer ameaça Nossa... Aqui é o que? Para o pessoal vir? Esse tempo ali? Não sei o que que é A gente tem que ficar de olho Ali no... Ah, tem mais um lá atrás Alternar armas Vamos usar armas Ah, aqui é para a gente atirar Puxar Ameaça reduzida Deixa eu ver se tem alguma sucata Aqui Não, não tem Eu vou voltar ali Tem mais um ponto Para a gente destruir A gente sabe Não tem sucata Eu gostei bem Do estilo do jogo Apesar dele copiar Bastante jogos Claramente Isso é necessário Para ele Tipo Não faz ele ser menos bom Não faz ele ser um jogo Pelo contrário Ele copiou as coisas certas Vamos dizer Na vida nada se grita Nesse jogo Deixa eu pegar Vamos observá-lo Beleza Ele copiou Tipo As coisas que a gente gosta muito Já Pelo menos eu Gosto muito Da jogabilidade Do Batman E ele tem um estilo de luta Um pouco parecido Claro que não é exatamente A mesma coisa Mas eu vou ir por lá Porque eu não quero estragar o carro Vamos para quem perdeu o vídeo passado Ali do lado do canto Inferior direito Tem a nossa arma Essa barrinha amarela É a gasolina E a barrinha verde É o objetivo É o carro Tipo É a É o grapê do carro Vamos dizer assim Ele se joga O que tem ali Vai fazer uma observação Do local Vamos ver Deixa eu dar uma bebida aqui Vamos nessa Berrador de guerra O único propósito de um berrador É encorajar É encorajar e incentivar Os ocupantes De um acompanhamento Me... De um acampamento Franco-atirador Como parte da defesa Do perímetro Cano de chamas Isso é tudo Ah, ele protege a entrada principal Tem uns caras trabalhando ali Deixa eu ver se tem mais alguém Alguma coisa aqui Eu acho que é isso Perímetros O perímetro de um acampamento Geralmente é protegido Por várias defesas Quando se aproximar De um acampamento Suas defesas ficarão em alerta Se o medidor de alerta Ficar cheio As defesas Que protegem O acampamento Ficarão reforçadas O que as torna Consideravelmente Mais perigosas O campo é de defesas Eu vou lidar com elas Antes de entrar Elimine-se Elimine o Franco-atirador Vou dar uma de... De... Red Dead Redemption Tá ligado Eliminado aqui já Cadê o maluco? Nossa, tô muito cego, né velho? O amor de Deus Fica ali atrás Já com parado Tá, vamos dar uma olhada aqui É... Eu tenho... Eu só tenho as armas normal Mas aqui... Ah, tá do lado Aqui a arma É... O que é isso? É... Não! Eles nos encontram agora! Estou preparando para a batalha! Isso tem que ser rápido! Vamos atirar as chamas! Beleza! Precisa do prejuízo eliminado! Acho que a gente pode quebrar aqui só passando! Vamos nessa! Agora acho que é Lucha! Berrador de Guerra Alertado Berrador de Guerra, quando chegar perto de um berrador, ele ficará em alerta Se o medidor de alerta ficar cheio, os lutadores próximos ficarão reforçados O que os torna mais perigosos Muita alerta! Estou muito preocupado em... Me dá o ataque mais forte E eu acabo não me preocupando em apertar... E é para se defender E é para se defender Agora pareça que eu não tenho munição Ah! Agora é só você e eu! Agora é só você e eu! Relaxa aí! Relaxa aí! Relaxa aí! Se você achar uma munição aqui, a gente resolve esse problema aí! Ah! A gente vai descer ele, né? Quebrar! A gente vai descer ele, né? Ah! O que o velhador de Guerra foi eliminado Ele caiu no chão! Achei que a gente ia lutar com ele Eles não deixaram nada Eles não deixaram nada Tem aqui Relíquia histórica Ah! A foto da mulher dele Max, estamos com saudade Max, estamos com saudade Volte logo! Tipo, como eu disse, é claro A comparação entre o Max O Max aqui E o Max Payne Orux A��ta assim Vá para o Подdita Olha o Triângulo aqui, rapá! Ah, rapaz, meninos novos, garotos de guerra Ele tem interação com o X, até pra usar a escada, por isso que eu tenho que usar a escada Nossa, destruí esse inimigo dos pontos, deixa eu só pegar o cantinho de água Boa, rapaz, agora sim, agora tá lotado Já vamos beber aqui um pouquinho Mais um pouquinho Tá bom, vai Começou a neblina aqui, ou a neblina Começou a, caralho, fugiu a palavra da mente, cara Ok, controle áudio Efeitos sonoros Eu tenho que lembrar disso daqui, ó Infelizmente eu tenho que abaixar o volume Aí, deixar um pouquinho mais baixo Insígnia Opcional, um de três insínias Tem mais umas insínias por aí que eu não vi Nossa, que inicio do amor Ele de novo Ele de novo A gente já viu esse cara aí, né A gente viu ele andando no acampamento passado Aqui dá pra subir de novo Essa área aqui é bem confusa, né Bem, bem cheia de Labirinto Uh, tô vendo munição Um, duas munição Água Provavelmente água suja A gente não pode usar o cantinho aqui, eu acho Ah, aqui acho que só dá pra usar na Na arma, né É Duas insígnias, duas de três É opcional, mas deve dar algum troféu, se pá Então pra quem quer Pegar os troféus, eu acho que acaba tendo que pegar isso daí Infelizmente a munição é escassa, mas Ele parece ser um vendedor Não parece ser uma espécie de vendedor Ele não parece ser nem do mal nem do bem Saca? Então por isso que eu falo, ele parece ser um vendedor Ok, Max anunciará a fúria quando estiver em combate a pé Quando acumular fúria Aumentará a fúria, vou anunciar Quando acumular fúria o bastante Max entrará em modo de fúria No qual todos os seus golpes se tornarão mais poderosos Max permanecerá no modo de fúria por um tempo limitado Ou até que todos os inimigos próximos sejam derrotados Fúria desbloqueada Sabe por que eu tô olhando agora? É... caçando o terceiro... Emblema Depois a gente olha Opa Nossa senhora Melhor cês rezar Melhor cês rezar Melhor cês rezar O bagulho tá louco, hein? Hahahaha Essas finalizações em slow motion Eu gostei dessa parada de fúria, cara Fique assim que não há razão para eles voltar Vou voltar Beleza Beleza Deixa eu só vim aqui Eu gosto de explorar bastantes locais Tem? Ah, eu vou ter que destruir Necessária explosão Necessária explosão Incendiar A gente solta aqui Ressaca Acampamento de... Rombamento de óleo Destruído Destruído Bombas de óleo Insígnia 2 de 3 Ah, ele... Ele aparece uma conclusão ali 64% Conclua os objetivos principais de um acampamento Ameaça 100% eliminada O cara dos túneis Preciso encontrá-lo Aqui, ó O último Nossa, o último tava aqui Será que ainda vale? Acho que ainda... Ainda vale Deixa eu ver 6 de 10 sucatas Ah, ainda vale, ó Insígnia completa Legal, legal, legal Tô gostando Bom, é... Eu gosto quando é... Quando eles... Colocam essas especificações No... No mapa aí Que mostra se... Que mostra se a gente fez 100% Mas a gente não é obrigado a fazer 100%, sabe? Bom, eu acho que a gente pode vir pra cá agora Ah, por ali a gente já foi, não foi? Como é que é que pegava aqui mesmo? Eu não lembro como é que pegava... Essa parada aí pra subir ASX Tem que segurar Onde é que será que tá o... Falta três... Falta três... Negocinhos pra gente pegar... Três sucatas Aqui mais uma Não sei se conta, né? É sucata de... Se é sucata do pessoal que tava aqui já Acho que não conta Vamos ver O que tem aqui O que tem aqui Aqui a gente já veio, não veio? E aqui a gente já veio, ó... Tinha um símbolo aqui... A gente pegou uns negócios aqui, tá certo Deixa eu ver se tem do outro lado da ponte alguma coisa Acho que aqui também a gente destruiu um símbolo É... A gente desceu pra baixo aqui, né? A gente desceu pra cima, né? Claramente Mas sabe o que que tinha? Tinha... Um lugar aqui, um lado que a gente não foi, né? A gente se encontrou com o cara E a gente foi pra lá Mas tinha um caminho pra cá também, não é? Ou ao contrário Deixa eu ver É... É aqui o caminho que a gente foi, eu acho Aqui é o do outro símbolo? É... Então eu não sei onde é que tá os outros dois Acho que eu vou deixar isso daí Caso... Caso eu tenha que... Fazer o 100% depois Eu posso tentar depois do jogo, né? Depois que... Que a gente tiver mais avançado no jogo Ou... Até mesmo zerado o jogo, a... A campanha Bom, então vamos lá falar com... O maluco lá É isso que eu não boto fé, mano Tinha que dar pra pular essas paradas, velho Já que... Já que tem tecla pra isso Eu vou pular esse daqui Ah, a gente se machuca nessas queridinhas Mesmo que pequenas Tem a opção de correr mais rápido aqui, eu... Esqueço dela O meu trabalho Tem algo que ele faz antes de voltar Mas... Mas... Mas temos tudo que precisamos Por que... Estar o nosso trabalho no magnum opus? Não é para você entender Eu entendo... Você tem suas razões segreditas Eu vou seguir você Porque eu acho que fate favorece o chum E... Você precisa de ambos de nós Hum... Tchum Então vamos lá Tchum Você tem que andar, Solo Por favor, Pegue essa flair E o que você precisa... Se você precisa seguir sozinho, leva o sinalizador Ah, a gente avisa ele bem, né? A gente avisa ele bem, né? Start with the car Eu do this alone Well, never mind O chum 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 O sinalizador que tá do nada Never mind, never mind O blackfinger And his sacred quest Beleza Ha 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 Eu acho até melhor todo mundo vir mesmo não Acho que não ia dar bom não Olha o cara aí, ó Morador misterioso Ah... There you are Chifter of sands Letter of blood Remnants of a ruin past You say you seek the plains of silence But do you not wander them right now? The remains of your life A perpetual flight An escape From all that is human Until one day The plains of silence end And you begin You have purpose in this life, my friend Although you fear to dream it The pain will come Much more pain Before this purpose to you is made Manifest You know nothing of me Look behind you At dune after dune of drifting Half forgotten terrors You flee them always These past phantoms And the madness That crawls inside You've come to Griffith for a reason Deep inside Twisted around horrors from which you run Lies your strength Griffith can help Help you venture down to where you can't go yourself And they bear your true promise I promise Maconha Não use drogas, crianças Olha só Tokens do grifa Longevidade Longevidade Melhora Melhora a capacidade do Max de consumir menos combustível ao dirigir veículo Isso é bom Melhora a capacidade do Max de adquirir mais sucata ao saquear Adquirir mais sucata ao saquear também Tem Ah mais água Tá valendo mesmo Aumenta De lenta Metabolismo Recuperar a vida ao comer Então eu acho que A melhor capacidade de usar uma arma de corpo a corpo por mais tempo Antes que ela quebre São todas boas Mas eu acho que o que eu mais vou usar agora vai ser isso A gasolina Longevidade Vida Vida Esse daqui seria bom Munição Mas Eu tô entre esse do metabolismo Esse da munição Então E esse daqui ó De fonte de água Esse de saquear é bom também né cara Saquear a água Na real mesmo que a gente precisa É negócio de comida Saquear e água Seria os mais Importantes agora Por enquanto eu não vejo tanta necessidade de água Porque a gente tá bem de água Mas tipo Vai lá saber como vai ser mais pra frente né Então eu acho que eu vou o pau de água Porque ele deve ser mais necessário ainda que o de comida Então vamos lá É isso aí Tem como desfazer tudo caso vocês Errem né Alguma coisa Ahn Eu vou confirmar Lembrando que vocês podem fazer do jeito que vocês bem entender O cara sumiu rapá O cara miou da face da terra Grifa Grifa pode ajudar o Max a melhorar suas habilidades em troca de tokens de Grifa Ganhe tokens concluindo desafios Ahn Então eu vou fazer muitos desafios provavelmente Só pra isso Ahn Eu não lembro que jogo que eu fazia só pra isso também Só pra adquirir pontos de habilidade Mas enfim Provavelmente eu vou fazer muitos desafios por isso Mas enfim Não sei se eu vou trazer tudo Em vídeo Olha tem gente ali Isso não é bom Se Se eu achar que São chatos os desafios Onde está o carro? Ahn Ele não tem Qualquer problema? Eu vi Os caras ruins Ahn Espeitando Espeitando Para roubá-la de nós Eu não tenho que fazer ela tão mal Não tem problema Então Nós temos um carro para construir Sim 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 Nós fizemos um trabalho verdadeiro, Saint Nós temos o que precisamos para instalar o nitro Tipo a gente pode voltar né Oficina número de pausa É hora de dar um impulso No Magnum's Opus Selecione a categoria impulso para instalar o impulso de nitro Ahn Mas é claro que eu desejo Realizado com sucesso É isso O que você já fez? Ahn Ahn Sim Ahn Nitro instalado Agora Vamos repetir ela E rodar o chão do chão Eu sei apenas o lugar Vamos lá então Fazer o teste do nitro dessa permesura E trao Magnum Opus Vamos lá para quem viu o vídeo passado Ih rapá Oh ho 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 ar fresco, mas ele gasta, ele agride um pouco o carro, olha ali do lado, machuca um pouco a gente pular certinho ou o que? vamos usar um impulso aqui, eu quero ir ali em cima primeiro eu usei sem querer ainda temos um, vai haha, ela está morta! haha, eu não usei o impulso aqui espada, nós devemos silenciar eles antes de chamarem seus amigos segura, guarda o carro está maluco segura aqui a força do meu mito putz aqui erra aqui erra aqui erra nossa, o que é isso aqui? isso é muito lixo aeee, colisão de frente missão da história concluído, tudo perdido novamente isso é o último deles realmente devemos voltar ao meu sanctum vamos sim o menu de melhoria do Max agora está desbloqueado e disponível no menu de pausa agora a gente não precisa mais de encontrar com aquele cara então nele você pode aprimorar os seus equipamentos e mudar a aparência de Max e adquirir novas ferramentas e técnicas de luta usando o combate a pé ah, então acho que eu preciso novas melhorias serão desbloqueadas conforme o ranking de lenda do Max subir então, aqui bem-vindo ao menu de melhorias tá, mesma coisa que a gente já viu a gente vai usar sucata pra isso ah, aqui ele mostra o que eu preciso ou não equipado no momento sofrer 10% menos de dano aqui tem o ranking, ó ranking de lenda demônio feroz rei da areia andarilho assassino até chegar no último guerra da estrada mas eu acho que vai aparecer depois ou nem aparece, é só isso mesmo sem jaqueta realizado com sucesso tá, mas daí eu não fico sem proteção adicional não, tá louco? prefiro assim pelo menos tem alguma proteção nessa sessão o Max pode adquirir novas técnicas e poderosas para serem usadas a pé, né vamos nessa beleza técnica que eu coloquei defesa contra armas isso é bom claro que é bom, né olha o pé de cabra aqui, ó custo 44 já fiz ele agora a gente pode voltar naquele lugar lá que eu falei pra vocês se eu lembrasse pelo menos onde que era né deixa eu ver se tem alguma coisa feia pra fazer ainda uma jaqueta que a gente já viu é isso claro que eu vou pegar as paradas todas, né ele vai arrumando ali ó quando a gente sai do carro ele arruma, tá ele conserta o carro então é só a gente dar um tempinho aqui pegando as coisas ele vai arrumar isso que porra é essa? ah, é um saquinho voando alguma coisa eu não lembro, mas parece que eu vi em algum lugar que quando a gente acha animal encontra animais a gente pode matar eles e usar de alimento peraí que tem uma coisa aqui ó o cais de escavação, vamos dar uma olhada ali a gente tá precisando de algumas coisas aí vocês estão ouvindo barulho? o barulho tipo de um cristalzinho, saca? que parada se batendo de certo quando a gente tá próximo desses locais alguma coisa assim ah, esse é o lugar que a gente veio da última vez nossa, caí é isso é o local da ferramenta falei vamos segurar aqui vamos segurar aqui x agora que a gente tem não sei se os bichos estão se os caras dão respawn acho que não não agora que a gente tem a opção de abrir aqui ó já vi que tem munição ali pressione x rapidamente fechou isso significa um todo para alguém a legenda Jensen os vizinhos enlouqueceram quando a água começou a desaparecer eles se juntaram a uma seita alguém foi morto eu peguei os carros e fui para a casa da Marla os telefones não estão funcionando não consigo entrar em contato com vocês venha rápido amica local 100% saqueado vamos embora esse local ele faz um barulhinho diferente não sei se vocês conseguem ouvir faz um... um som meio gótico sei lá bem legal vamos lá agora vamos voltar para o... acho que a gente vai ter que voltar agora para o local ali ó para a garagem garagem barra casa né só para avisar só para avisar o nosso God of War já está confirmado no canal já está pago já mas eu quis comprar mídia física então tipo que provavelmente vai demorar um ou dois dias a mais depois do lançamento oficial né eu pedi o Sedex então o mais rápido possível melhor né e é isso galera vamos encerrando o nosso vídeo por aqui foi o que uma missão só completa mas foi uma missão boa cara é uma só homem feroz não aqui ó trabalho do justiceiro mas foi uma boa missão como eu falei a primeira e a segunda missão foram muito boas deu um... deu um up no jogo obviamente o começo tem que ser bom mas é aquilo a gente vai vendo conforme o tempo realmente como o jogo é não adianta ter um início épico e depois a aventura aí esvaindo né e... broxando mas espero que seja um jogo épico do começo ao fim eu estou gostando, gostei do que o jogo apresentou eu já tenho ideia do que vai ser mais pra frente acho que vai ter quase as mesmas coisas pra gente fazer mas eu não injuro de meter a capacetada na cabeça dos caras assim como eu não injuro no Batman e nem no Sleeping Dogs né então é isso, um grande abraço a todos valeus, falow, até o próximo vídeo fui!